Olá, seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de excreção? Então, o que é excreção? Da onde vem a excreção? O sistema excretor tem por função de eliminar os resíduos das reações químicas que ocorrem dentro das células no processo de metabolismo. Dessa maneira, muitas substâncias que não são aproveitadas no organismo, principalmente as tóxicas, são excretas no nosso corpo. Então, essa é a função do nosso sistema excretor. Esta é a morfologia do nosso sistema excretor, composta por rins, ureta e vexiga e uretra. O sangue traz os nutrientes e o oxigênio para o metabolismo celular e carrega os resíduos que ressaltam das reações metabólicas. Esses resíduos, temos o gás carbônico que resulta no processo de respiração celular e os produtos nitrogenados, como a amônia, o ácido úrico e a ureia, resultantes do metabolismo das proteínas. Essas substâncias denominam-se catabólicos e devem ser eliminadas para manter as condições compatíveis à vida. Essa eliminação denomina-se de excreção. Além desses catabolistos, outras substâncias não tóxicas são retiradas quando aumentam no sangue. É o caso da água e sais minerais, que em excesso podem ser prejudiciais. Na verdade, a excreção é o principal mecanismo que estabelece o equilíbrio dinâmico no interior do nosso corpo. Esse equilíbrio denomina-se homeostase. Observe que a homeostase é o equilíbrio do nosso corpo. Então, aqui é a morfologia do sistema excretor. Então, vamos ver o sistema urinário. Ele é formado por dois rins e pelas vias urinárias. Então, vamos lá? Os rins. Vamos aprender a morfologia dos rins? Os rins são dois órgãos de cor vermelha escura do tamanho de um punho e com o formato de grão de feijão. Eles estão na cavidade abdominal, uma camada, um de cada lado da coluna vertebral. A função dos rins é a purificação do sangue retirada dos produtos finais do metabolismo celular, principalmente a ureia. E o excesso de água e sais dessa limpeza do sangue forma-se a urina, que deve ser liberada para o meio exterior pelas vias urinárias. Através da forma da urina, os rins controlam a concentração da maioria dos componentes do plasma sanguíneo, como água e sais minerais, também potássio, cloreto de sódio e cálcio, a glicose e os hormônios, as vitaminas. Com isso, ocorre o equilíbrio homeostático do organismo. Ou seja, o sangue mantém as condições físicas químicas. Por exemplo, quando ingerimos muita água, a atividade renal aumenta, pois os rins procuram regular as quantidades líquidas no organismo. Esse mecanismo permite a formação de uma urina mais diluída, indicando que os rins estão eliminando o excesso de água presente no plasma. Então, só para a gente aprender a morfologia dos rins, temos os vasos arqueados, o cálice menor, o cálice maior, a pelve, a pirâmide, a papila, a coluna renal, o córtex, a cápsula, o ureter, a medula e temos o hilo renal, que é composto pela veia renal, pelo nervo renal e pela artéria renal. Além dos vasos sanguíneos carótidos e vasos interlobares. Então, este é a morfologia dos nossos rins. E as vias urinárias? As vias urinárias conduzem a urina dos rins até o meio externo e são constituídas pelas seguintes estruturas. Cálice, pélve, renal, ureter, bexiga e ureter, conforme a gente consegue observar aqui na imagem mesmo. No esquema ao lado, a gente pode observar toda a estrutura do rim. Lembre-se que a bexiga é uma bolsa destinada ao armazenamento da urina, até o momento da micção, que é a expulsão da urina. Quanto essa está cheia, pode comportar entre 400 a 600 ml de urina. E a unidade dos rins, ou seja, os néfrons, o que seria? A formação da urina ocorre no interior das unidades funcionais dos rins, denominada de néfrons. Cada rim apresenta cerca de um milhão dessas unidades. Os néfrons são tubos constituídos pelas seguintes partes. Cápsula de Bowman e túbulo renal. Então, vamos aprender cada uma dessas partes? A cápsula de Bowman é uma porção dilatada em forma de taça, que se localiza na extremidade de um néfron. Dentro dessa cápsula, há um pequeno novelo capilar sanguíneo chamado glomérulo de malpigue. O glomérulo, que se forma a partir da ramificação da artéria renal, é responsável pela filtração do sangue. Já o tubo renal, que ao sair do glomérulo, percorre o caminho sinuoso e liga-se ao túbulo coletor, onde a urina já está formada. Dentro desse tubo, existem diversas regiões em que ocorrem as etapas do processo de formação da urina. Então, os tubos constituídos pelas seguintes partes, cápsula de Brom e túbulo renal. Então, a gente estudou aqui os néfrons. E como ocorre essa formação dessa urina antes de ser excretada? A formação da urina, que nada mais é do que o líquido de excreção produzido nos néfrons, ocorre em duas etapas, a filtração glomerular e a reabsorção tubular. A filtração glomerular é quando o sangue, a ser purificado, entra no rim pela artéria renal e chega ao glomérulo sobre a pressão, fazendo com que aproximadamente 20% do seu plasma passe para a cápsula de Brom. Então, os elementos figurados no sangue, massa, leucócitos e plaquetas, e as moléculas grandes, a maioria das proteínas, ficam retidas, pois não conseguem atravessar as paredes do glomérulo, voltando assim para o sangue circulante. Essa etapa de purificação do sangue chama-se filtração glomerular. O líquido recolhido pela cápsula de Brom contém moléculas pequenas, como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, orelha, ácido úrico, amônia e denomina-se urina primária. Já a reabsorção tubular, durante o percurso do interior do túbulo renal, cerca de 99% da água da urina primária volta à circulação sanguínea, através de um processo denominado de reabsorção. Se essa água não voltasse ao sangue, o organismo sofreria uma grande desidratação. Por isso, apenas 1% da água da urina primária forma a urina final. Além da água, das moléculas de glicose, de aminoácidos e de sais minerais, também são reabsorvidos, com isso, desenvolvidas ao sangue. Então, após essa reabsorção, o líquido que chega ao tubo coletor, final do túbulo renal, tem a concentração de uma composição bem diferente do plasma sanguíneo. Apenas os produtos nitrogenados, como ureia e ácido úrico, a amônia e também o excesso de água de sais minerais, chegam a esse tubo. Desse modo, ocorre a formação da urina. Então, aqui a gente aprendeu a formação da urina. Então, pessoal, nessa aula a gente aprendeu sobre a excreção. E só lembrando que a palavra reabsorção é usada porque essa substância já sofre absorção pelos capilares sanguíneos e do tubo digestório. Então, os capilares do tubo renal as absorvem, ou seja, as desenvolvem, as devolvem ao sangue. Então, a gente aprendeu sobre excreção. Então, obrigado por assistir essa aula minha. Estou te esperando e te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!